Bem amigos do Esporte Espetacular, na noite deste sábado, Flamengo e Palmeiras jogaram no Maracanã 0x0 o resultado, o grande clássico do futebol brasileiro, mas apesar do 0x0 foi um bom jogo. E o resultado acabou sendo bom para os dois times. O Flamengo segue em quinto lugar, agora com 35 pontos, o Palmeiras segue na sétima posição com 32 pontos, os dois estão ali no grupo seleto dos oito mais bem colocados, aqueles que passam para a segunda fase do campeonato. Vamos lá ver os melhores momentos deste 0x0 de Flamengo e Palmeiras. Chega até Aguinaldo. O lançamento à frente para Oseias, ele é rápido e é perigoso assim. Partiu Oseias. Tenta a finta em cima de Fabiano. Bom o toque para o meio do Palmeiras, chegando com perigo no primeiro lance, Alex. Aí o Palmeiras chegando de novo. Alex, Oseias, olha a chance, perdeu! A tentativa de tabela com o Lê, fica no chão, chega Rodrigo. É legal a posição do Bruno, saiu o Veloso, ele tocou por cima, tocou errado. Só no lançamento para a área, Júnior Baiano, fechou! Rodrigo fez o toque, meio sem querer. O toque para o Euler, a posição é legal. Oseias fechou na área, o Palmeiras chegando. Partiu Alex na perna esquerda, jogo! Deu um susto no Klemmer. Olha o Veloso, se atrapalha, mas faz a defesa. O Veloso vem curtindo uma aqui, de ponta esquerda, puxa para o meio, ele pode bater de pé direito, arriscou, bateu, Veloso cai bem para fazer a defesa. Ele vai levando vantagem, faz bela partida o Euler, puxou para o meio, bateu para o Goura. Vai o Alex para a cobrança, lançamento para a área. Pimentão aqui pela direita, o cruzamento, Oseias domina, bateu, Klemmer! Olha o Palmeiras, Oseias a chance, saiu, Klemmer rasgou com Oseias e salvou o Flamengo. Muito bem, agora que já mostramos aí.